É, eu agora tô achando, quer dizer, eu não faço tantos shows assim pra comparar. E como eu fico muito tempo sem fazer show, sempre que eu volto parece que é o melhor. Por que tanto tempo sem fazer show? Porque eu tava escrevendo um livro, tava fazendo outras coisas, tava gravando, quer dizer, eu não sou um showman assim. Na verdade que são dois shows em 20 anos? Duas turminhas? São, são porque meu último show, antes do penúltimo, foi com a Bethânia no Canecão, em 75, né? Você mudou muito no palco, de lá pra cá? Não, é a mesma coisa. Eu não quis uma coisa, mudou o arranjo, sou eu com aquele mesmo com um arranjo novo. Por que você diz que nesse show não tem muito espaço pro público participar, é mais um show de música? É claro, cada show é um show, tem as suas diferenças. O último show que eu fiz, antes desse, Francisco, é um show que eu gostava muito, com direção do Naum, Alves de Souza e tal. E esse show tinha que ser, evidentemente, diferente do outro. Então, em meio lugar, o repertório do outro show não tava, então eu tinha que escolher... O outro show era muito calcado em cima das músicas que eu não tinha cantado durante 13 anos. Então as músicas tinham feito sucesso, que eu não tinha apresentado no palco. E esse repertório, eu tive que buscar outras músicas fora daquele repertório. Então são músicas que não fizeram sucesso, a maioria delas, além das músicas todas do disco, que compõem metade do roteiro, as outras 12 canções são canções que normalmente ficaram, quase todas, ficaram meio esquecidas. São as canções que eu gosto, particularmente, de cantar e tal, mas que não são sucessos. Poucas músicas o público poderia cantar junto. Então o público participa menos do que o meu penúltimo show, né? Então é um show mais intimista, eu chamo até de recital. É um recital, não tem falas, não tem movimentação nenhuma, é um show parado, né? Mesmo porque eu toco violão em todas as músicas, não daria pra exibir meus dotes de bailarino. Então eu tô tocando do começo ao fim em todas as músicas. Quer dizer, o show até nasceu um pouco disso, no diálogo meu com o Luiz Cláudio Ramos, que é o arranjador, em torno dos arranjos novos, das canções mais antigas, uma recomposição dessas canções e das músicas novas. Quando você realizou esse show, você queria... Quando você realizou esse show, você queria... ...são conhecidas do público, né? Existe uma expectativa diferente nesse sentido? Como? Você disse que as músicas não são tão conhecidas do grande público, né? Quer dizer, existe uma expectativa trazendo esse show pra São Paulo. Eu queria que você me falasse a respeito dessa expectativa. Bom, acho que a expectativa é a mesma que havia no Rio. Quer dizer, o primeiro lugar, acho que as pessoas vão lá pra ver um compositor que canta e talvez vão esperando ouvir as suas músicas. Cada um tem uma música... Quando chegava no final, muita gente pedia essa, aquela música. Quer dizer, cada pessoa tem o seu roteiro, né? Agora, nesse sentido, é um show que, vamos dizer, não é um show que satisfaça o desejo de cada um. É um show que satisfaz mais até o meu próprio desejo. Mas que o público acompanha atentamente e que funcionou bem no Rio, entende? Não é o que o público espera, mas a gente não tem que fazer tudo o que o público espera. Acho que a gente tem que dizer alguma coisa... A gente tem que acrescentar alguma coisa. Um show que exige, talvez, mais do público do que um show que as pessoas esperassem, né? É você que bola, você que planeja os seus shows, você queria que ele fosse exatamente assim? Como é que isso sai? Eu bolei o roteiro, o roteiro musical é meu. Agora, a partir daí, toda a concepção visual é do, primeiro lugar, o plano de fundo, o palco é do Gringo Cardia, que é em cima da capa do disco que ele mesmo fez. E toda a iluminação, de uma certa forma, a direção é do Neymato Grosso. Na medida que ele colocou essa luz, e a luz que eu nunca vi, mas que as pessoas todas dizem que completam o show e que acrescentam muito ao show, e a direção passa a ser deles, na medida em que não há uma direção, que não há movimentação, que não há marcações especiais, nem diálogo, nem nada. Como é que surgiu para todos? O show? O show surgiu do disco. E o disco surgiu do show que eu tinha feito antes. Eu tinha armado esse show no começo do ano, para levar para a Europa, e era um show sem canções novas, porque eu não tinha músicas novas. Mas eu imaginei que esse show fosse me atiçar, no sentido de compor músicas novas. E foi o que aconteceu. Então, aí, o que eu fiz? Eu tirei algumas músicas do roteiro anterior, encaixei as novas, mas a estrutura do show é aquela mesma. Esse show que eu levei para Portugal, e levei para a França, para a Itália, para a Inglaterra. Quando estreou no Canecão, no Rio, ele já estava mais ou menos testado, já estava bastante ensaiado. Se bem que cada espaço é um espaço. Aqui em São Paulo é uma nova estreia. Mas é isso. Alguma cidade submersa, os escavandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma desvãs. Sábios em vão, tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos. Vestígios de estranha civilização, não se afobem, não, que nada é pra já. Amor e seu...